Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor seja derramada no seu coração e que a luz de Deus afaste todas as trevas do seu caminho e ilumine a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu sou Vanessa Santos e vamos começar mais um dia porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque somos filhos de Deus, herdeiros das Tuas promessas e que através do sangue de Cristo na cruz fomos curados de todos os nossos pecados. E por isso estamos aqui, para honrar e glorificar o Teu Santo Nome e Te agradecer por todas as Tuas bênçãos para nós. A você, meu irmão e minha irmã, o meu muito obrigada pela Tua companhia aqui comigo, pela Tua presença aqui nesta corrente de oração, unindo a sua fé com a minha e elevando os nossos pensamentos para Deus. Fique à vontade para deixar o seu pedido de oração que nós vamos orar por eles. E se você gosta do nosso canal e quer participar da nossa obra, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. E assim você estará ajudando outras pessoas a receberem o carinho e o conforto deste momento de oração. E escreva aqui nos comentários a nossa frase da vitória. Pai amado, traga a Tua resposta urgente para a minha vida, em nome de Jesus. Profetize com fé na sua vida para receber as bênçãos do Senhor. Pai amado, traga a Tua resposta urgente para a minha vida, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença e receber a Tua paz. Só o Senhor conhece tudo o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos a Ti e por isso Te entregamos o controle total das nossas vidas. Pai querido, mostra a Tua infinita bondade e misericórdia sobre nós e sacia a nossa sede no Teu conhecimento. Enche-nos com a Tua sabedoria e nos enriquece com as Tuas verdades. Tira, Pai, todo o nosso medo e a nossa falta de fé e coloca em nós a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Concede-nos a Tua luz, Senhor, para que cada pecado de nós receba o brilho da Tua unção. pois guardamos em nós, meu Deus, a cada oração um pouco mais de Ti e a cada amanhecer nos sentimos mais preenchidos da Tua presença em nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber o Teu auxílio para os nossos dias de angústia e de aflição. Toca, Senhor, em cada coração sangrando e traga o Teu bálsamo de cura, de amor e de paz. liberta, meu Deus, todos os sentimentos guardados no peito que só acumulam raiva e dor. Traga a Sua restauração e transforma toda essa mágoa e esse ressentimento em perdão. Concede-nos, Pai querido, a força para seguir adiante. Abra a nossa visão, meu Pai, e os nossos ouvidos. Concede emprego, meu Pai, para quem se encontra desempregado. Fortalece-se lá, Senhor, e multiplica a sua renda. Traga a fartura, meu Deus, para esta mesa. ajuda esse trabalhador a sustentar a sua família e dar toda a condição de viver que eles tanto precisam. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e a nossa falta de fé. Toca, meu Deus, com o Teu poder em nossos corações e nos abriga debaixo das Suas asas. Derrama, meu Pai, o Teu Espírito Santo em nós. Encha as nossas casas com as Tuas bênçãos de fartura. Abre todas as portas da Tua prosperidade e inunda os nossos lares com a Tua abundância e a Tua provisão. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias no capítulo 29 versículo 13 e diz assim Pai amado em nome de Jesus nós nos colocamos agora em Tua presença para receber de Ti o Teu conhecimento e a Tua sabedoria. Senhor a Tua palavra é bem clara quando nos diz que o acharemos quando buscarmos de todo o nosso coração. Por isso meu Pai pedimos perdão a Ti porque muitas vezes não buscamos e até duvidamos do Teu poder sobre nós. Entre então Pai querido na nossa casa e visita a nossa família. Unge as nossas cabeças com Teu óleo santo e derrama sobre nós o Teu bálsamo curador. Restaura meu Pai os relacionamentos em crise toca nos casamentos destruídos e acaba com todas as brigas e confusões. Traga Tua paz Senhor e a Tua união promove o respeito e a harmonia entre todos e nos acompanha durante todo nosso dia porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tua Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado em nome de Jesus nós te louvamos e te adoramos porque tu és o senhor das nossas vidas. Temos a certeza meu pai que o senhor é conosco e que através da nossa fé em ti somos fortalecidos pelo teu espírito santo e transformados pela tua graça. Derrama meu pai o teu poder sobre nós e afasta tudo que não pertence a ti. Leve embora senhor toda inveja injustiça e traição. Tira todos os laços de morte afasta os dardos inflamados do mal e nos livra de todos os acidentes assaltos e balas perdidas e expulsa de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Agradecemos a ti meu pai o que já está agindo no sobrenatural da nossa vida e nos trazendo a nossa tão desejada vitória. para toda a honra e toda a glória do teu santo nome e em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. ane As amém. Amém. Amém.